Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por esse milagre que aconteceu em nossas vidas. Agradecer a cada um de vocês que mandaram suas mensagens de consideração, as ligações de preocupação. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado. Gostaria de confortar a todos. Está tudo bem, foi um grande susto. E quando Deus realmente coloca um propósito em nossa vida, uma missão, nós vamos cumpri-la, seguir em frente com cada vez mais força e determinação. Gostaria de deixar um forte abraço a todos. Em breve estarei de volta na nossa caminhada. Forte abraço.